Ainda na área policial, a polícia civil não capturou os responsáveis pela execução de um jovem no aeroporto da capital. A morte foi registrada por todas as câmeras do saguão de embarque do Salgado Filho. E os investigadores não descartam nenhuma hipótese do crime, inclusive a de que a vítima pode ter sido assassinada por engano. A família de Marlon Roldão ainda tenta entender o que aconteceu. O Marlon é um rapaz totalmente do bem, um coração puro. O Marlon não era envolvido com nenhum tipo de crime, ele era um rapazinho limpo, a gente sabe todo o histórico dele. Nesta manhã, amigos e parentes foram ao cemitério Jardim da Paz se despedir do adolescente. As câmeras de segurança do saguão do terminal 2 do aeroporto Salgado Filho registraram o crime. Nas imagens, os criminosos esperam por ele na área de embarque, caminham em direção ao grupo onde o jovem estava e ali disparam. Em seguida, fogem em meio a correria e desespero das pessoas que estavam no local. Do lado de fora, um carro espera os dois atiradores. Marlon foi ao aeroporto acompanhar um amigo que iria embarcar. Os familiares dele também estavam no local e se desesperaram ao ver o corpo no chão. Alguns ferimentos foram a curta distância, então foram tiros realmente a curta distância. A perícia encontrou 27 cápsulas de pistola 9 milímetros. De acordo com o Instituto Geral de Perícias, pelo menos 17 atingiram o corpo da vítima. O crime foi no dia em que o jovem completaria 18 anos. Nas redes sociais, ele comemorou o aniversário. Marlon não tinha passagens pela polícia. Dois dos suspeitos já foram identificados pela polícia. Um terceiro envolvido dirigia o carro de fuga. A motivação do crime ainda está sendo investigada. Uma das hipóteses é de que a namorada do jovem seria de uma região controlada por uma facção rival, a que comanda o bairro onde Marlon morava. E por isso, ele teria sido executado. Não tem nada, até o presente momento, que leve a outra situação que não a passionalidade desse delito. A Infraero emitiu nota informando que o assassinato aconteceu em área pública do aeroporto, onde a responsabilidade da segurança é da polícia militar. O comando-geral da brigada contestou a informação, alegando que a responsabilidade é da polícia federal, e que o policiamento ostensivo em aeroportos só pode ser feito pelas polícias estaduais mediante convênio. Já a PF informou que não há atribuição legal para que atuem em crimes comuns cometidos no perímetro do aeroporto, a não ser que haja prejuízo à União.